Oi família, geral com a pouco alto, geral com a pouco alto, geral com a pouco alto Vem, 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 então vem quem vem Oh, 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 oh Isso é batalha do coleta, aruxa que é nossa drag, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha do coleta, aruxa que é nossa drag, o que vai escorrer? Sangue! Vai escorrer sangue desse palaca, cê tá ligado que eu te rasgo com a minha cara Então, já tá suave, mano, não amarelo, cê tá ligado, aqui do lado Já tem um prego, então se liga, mano, não se esqueça Você é um prego, se você também, então marque ela suas cabeças Suavidade, olha só que é fonte quebrada, constante, diamante, aqui foi fulminante É, olha engraçado o que eu vi, tu acaso, é 15, não, sou Projeto X Então já se prepara, vai ser eu, eu vou te enxergar, você não vou ver ele Hoje eu vou te bater, mano, tá ligado, vou bater nesse muleque Seu short é florido, sua mente não aflorece Então pega a visão, sua mente não aflorece E nessa cabeça não vai ter uma plantação Ah, olha só que não é eficaz, mas tá ligado, mano, que o meu rap traz a paz Aí se liga, que eu sou o eterno aprendiz Rolou que eu não tô preparado no rap, eu sou a raiz E aqui eu planto sim, esse cê entende, mas tá ligado, sua risa E também é a semente, não é a semente, não é isso de sobre A sua raiz é sota, mano, e tá podre, então já se prepara Mano, eu vou falar, sua raiz tá podre, joga-me de fazenda pra bem arregado Olha só, eu tô conectado, falou até, mano, que eu sou despreparado Mas cê tá ligado, mano, olha só que eu não compro Eu tô preparado sim, eu já nasci pronto É, nasce o pronto, cê é esgoto Cê nasceu pronto mesmo, nasceu pronto pra ser morto Então, eu vou falar, eu tô pronto pra ser morto E o que foda vai te matar Ah, o assunto é sinistro, falou que vai me matar Agora eu quero ver vocês fazerem isso Então se liga, meu mano, olha, sua esperança Vai tá ligado, eu vou atingir na sua garganta Falou pra mim ver isso, eu não tô entendendo Você viu, eu te matando, tô fazendo isso, você não tá vendo Mano, na moral, eu te matando, tchau não tá vendo Tá ouvindo no instrumental Barulho pro primeiro, o Rodei Quem gostou das imãs do Romano, barulho e mão pra cima Quem gostou das imãs do Yogi Monto, barulho e mão pra cima Família, cês podem fazer mais que isso Cês podem fazer mais que isso, cês podem fazer mais que isso Cês precisaram atenção, não tenho mais ideia Tudo excelente, vamo lá, de novo, hein Quem gostou das imãs do Romano, barulho e mão pra cima Quem gostou das imãs do Yogi Monto, barulho e mão pra cima Com vocês um pouquinho mais de Yogi Monto Cola pra cá, uma raze e cofre Quem terminou foi Yogi Monto, Yogi Monto e começa, certo? Uma raze, mas é a dupla de Yogi Monto, né? Ah, corre, corre, corre Cola aí, cola aí, cola aí Eita porra, hein? Aê, geral caboclo, vem, vem, vem Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro roto, quem sempre sempre bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro roto, quem sempre sempre bandido Então cheguei na casa, me manda, eu vou pra cima Levanta a mão pra mim, dá tchau Pra essa menina tá ligada, o cara vai convidar Que isso, uma raze, vai te descavando nos P.A Isso mesmo, parceiro, é moral, que é sem dó Vem com isso, eu diso, não tem cor, rimar de pó Isso aqui cê tá ligado, é freestyle Rima nesse vibe, eu vou rimando aqui de lá Mano, olha o que você tá falando Com defesa pode falar que o copo tá te quebrando Eu não sou menina, eu sou ligeiro É que eu vou bater nesse cara e tomo freestyle no terceiro Rima na sua bola, sabe que o amor um copo vai matar A gente tem meu amor, a gente tem esse mal Pra acusentadoria, pra acusentadoria Quando o povo se liga, é o direito Com defesa pode falar que o copo tá te quebrando É que eu vou bater no terceiro E você tá ligado, mano, que isso aqui é R.A.C Cê tá ligado, mano, você ficando quase A rave tá além Cê tá ligado, mano, então vai aprendendo Como vai improvisando É café da tarde, mano, teu filão Agora não pode ir pra meu mano Que eu vou acabando na função Até porque meu mano, teu filão É café da tarde, pega a fonte lá E que hoje é só sessão E vem pra cheiro, é você, é bem sincero Você vai pra sua casa, essa rua, se me creio Não vai me apurrar, não vai me apurrar, não vai me apurrar, não vai me apurrar, não vai me apurrar Não vai aprender como se faz, não vai me apurrar É que eu sou em coitivo, ou de porra, ou de eu sempre tenho É o dia dos mortos vivos A voz do povo, a voz de Deus, a voz de Deus é a nossa voz Terceiro round na casa Fala pra cá Café e tem que... Restart Café e conversa Ei família, mão pra cima, certo? É isso, é bachanha do Correto Vem, vem, vem Oh, 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 oh Vem, 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 vem Vem, eu amo essa cultura Vom, eu amo essa cultura Grita ripen Hopp Rimpen Hopp Vem, eu amo essa cultura Vom, eu amo essa cultura Vom, eu amo essa cultura Grita ripen Hopp 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 Popp Quando já não him STROZIE Improvisado É um Halloween esse cara já tá fantasiado Fantasiado, vai ter um detetivo, puxo sua rédea, eu vou bater o fantasiado, é fantasia de comédia. Vem ser batim, falando do meu cabelo, eu te estribuo no sapatim. Você é insumo, me quer falar de mim, meu cabelo tá rolando, tô te avisado, eu me truim. Meu moral se fudeu, falou-lhe uma campinha de garrafa e você morreu, fechou! Meu moral se fudeu, recebe um pouco breve, hoje eu vou te acabar. Ei, eu morri não, não é moral, eu me linda bem de perdoa, eu sou tudo de pão e tal. Então já se prepara, quando eu fudeu, é orbital, viveu na galáxia, não tem muito tempo. Olha o que tem lá, caralho, o corpo é o bicho, até porque se é trap estar eu boto aqui nesse lixo. Fechou? Por onde eu canto esse índio, eu olho o bicho e o bicho, eu bicho que não pega as baguera! Chega a guardiola, você é fero bem como ele o bicho, não é tipo gray, mano e você é minuto! Por que não é trepistado que eu vou ter uma ropa. Mano, você é um yang morto Rima boa, cê sabe que você é um esforço Até porque meu mano, te louco Que eu e eu te louco, eu chamo do grau Porque eu sou um yang morto Ah, que louco é essa? Você é um esforço, mano Essa nem quem se dava Você anda de moto Eu já sou da melhor paixão Nunca ver a sua cara, hoje vai sair rancada Na moral, pode ir lá, vamos orar Rima boa, cê sabe que o copo Vira batalha, vai amassar Até porque meu mano, cê é um pior Sai daqui, volta esse cara Porque tava bem melhor Mano, o que cê acha? Tô drogui morto, tô motoqueiro, tô brava Então já se prepara Mano, você é esforço, sou motoqueiro fantasma Ate mão do print, perna e bota o fogo